Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos tudo a respeito de design de interiores, arquitetura, programa SketchUp, layout e InScape. Então, se você gosta desse mundo, se você gosta de saber das tendências, se você gosta de saber o que não está mais em alta, fica por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar, na verdade, um pouquinho a respeito do curso, no geral, de design de interiores. Porque muita gente me procura no direct lá do Instagram pra perguntar como que funciona, o que que o design de interiores pode fazer, o que que não pode, vale a pena fazer design de interiores, ou é melhor ir logo pra arquitetura, enfim, todas essas dúvidas que muita gente tem na hora de concluir ali a grade, de qual curso irá fazer, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o design de interiores pra vocês entenderem mais a fundo e tentar ajudar vocês a decidir qual curso fazer entre arquitetura e design e também vou dar algumas diquinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que que o design de interiores pode fazer? Quais são as atribuições que é permitido um design de interiores desenvolver? Gente, primeiramente, muita gente me chamando no direct lá no Instagram, no Instagram, pra perguntar o que que eu acho do curso de design de interiores, se é melhor fazer design, se é melhor já pular pra arquitetura, porque a diferença de duração de curso de um pro outro é de design, é de dois anos e meio, se eu não me engano. E o de arquitetura são cinco anos, né? Então, o que que é melhor, tá? Aí sempre tem essa dúvida e sempre me perguntam lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui pra você ir lá me seguir. Bom, gente, primeiramente, pra você decidir qual é o curso que você vai fazer, porque tem que ser uma decisão bem sábia, né? Porque você estudar, vamos supor, você estuda um ano, Ah, não quero, é bem complicado, porque hoje em dia, tempo vale ouro, né? Tempo vale muito ouro. Então, você busca as informações pra você conseguir fazer, ser mais assertivo, tá? Primeiro, você tem que saber qual é o seu objetivo. O que que você quer fazer no mercado? Com o curso de design e com o curso de arquitetura. Qual é o objetivo? Depois que você listar os objetivos, você vai colocar na balança o que que é mais viável pra você. Porque de uma coisa é certa, uma coisa é fato. A arquitetura não vai te ensinar design de interiores. Vai te ensinar a ergonomia, como que você pode fazer pra poder lançar, ter noção de espaço, como fazer um desenho. Isso aí é o básico, a arquitetura vai te ensinar. Agora, afundo, história da arte, estilos, como fazer um layout legal, quais são as medidas corretas. Isso, o design de interiores vai te proporcionar, tá? Então, se o seu foco é trabalhar com design de interiores, design de interiores, tá? Não tem erro, como eu fiz. O meu foco hoje é design de interiores. Eu não vou dizer amanhã, né? Porque uma manhã Deus pertence, né? Mas o meu foco é design de interiores. Nós trabalhamos aqui com design de interiores. E o que que o design de interiores é permitido fazer? Todo o espaço de interiores, obviamente, né? A transformação, tanto interior quanto exterior. Sem observação. Sem mexer na estrutura. Você não pode mexer na estrutura. O que que é mexer na estrutura? Quebrar uma parede que seja. Você não pode. Ah, querido. Porque assim, a gente sabe que principalmente se tratando de apartamento, a gente quer quebrar pra poder ampliar, pra deixar o cliente mais acolhido, aconchegante no seu ambiente. Isso é fato. Mas você não pode. Legalmente falando, você não pode. O que que você pode fazer quando você encontrar essa situação? Faça uma parceria com um profissional. Ou, se você já tem um escritório, contrata um arquiteto que está iniciando, precisa de uma experiência e você já tem essa experiência no mercado, contrata um arquiteto e aí ele vai assinar pelo escritório. Mas você, design de interiores, não pode assinar, tá? Qual é o órgão do design de interiores? ABD. Aqui em Brasília. Eu não sei nos outros estados. Aqui em Brasília é a ABD, Associação Brasileira de Design de Interiores, tá? Só que aí tem a carteirinha da ABD. Não sei se hoje tem mais. Eu tenho, eu tive uma carteirinha da ABD. E hoje, o conselho do design de interiores é o CREA. Então, hoje o conselho de design de interiores é o CREA. Então, se você é design de interiores e não tem a carteirinha do CREA ainda, corra e vai fazer a sua carteirinha, porque assim você dá carteirada em síndico, você dá carteirada em pessoas que duvidam da sua capacidade. É pra isso que serve. É dessa forma. Porque, infelizmente, é assim que acontece. Às vezes você tem que dar carteirada. Olha, eu sou profissional. Sim, e aí, quando você trabalha em prédio de alto nível, é mais ou menos assim que funciona, tá? Eles querem saber o número do seu registro, se você é capacitada pra isso, se você tem autorização pra fazer determinada situação. Então, é sempre bom a gente ficar resguardada quaisquer situações que possam te impedir de trabalhar, tá? Então, se você tá, vamos supor que você foi contratado pra poder trabalhar, transformar um apartamento em um condomínio de luxo, tá? Uma suposição. Se você não tiver a carteirinha, deu ruim. Você vai ter que, aí você vai ser obrigado a fazer uma parceria com um profissional que tenha um número de registro, porque eles pedem. Ah, mas eu vou só pintar uma parede. Não importa. Eles pedem. E pedem também RT, tá? Pra fazer nada, pra fazer uma pintura. Então, assim, os prédios residenciais, comerciais, comercial nem tanto, aliás, voltando, comercial sim. Todos os prédios residenciais, comerciais, eles pedem o registro do profissional e o registro, o RT, pra poder ficar tudo muito certinho e alinhado. Então, se você não tem, vai atrás e faça já o seu registro, pra você não ter problemas. E se você já está se formando, já vai atrás também, pra poder ver como que é, pra quando pegar o diploma, já providenciar o seu registro, tá? Então, você pode fazer tudo isso. Projetos de interiores sem quebrar parede, você pode fazer área comercial e área residencial, tá? O que mais que um designer pode fazer? O designer pode trabalhar em visagismo. O que é um visagismo? É ambientes programados, ambientes planejados de loja comercial. Você pode trabalhar... Você pode trabalhar como consultoria, você pode dar consultoria de como transformar determinado ambiente. Você pode dar mentoria de como desenvolver um perfil profissional, por exemplo. Você pode fazer isso. Porque se você tiver um know-how legal pra você poder dar essa mentoria, essa consultoria de como desenvolver um perfil, como se desenvolver pra poder se apresentar pro cliente, tudo isso você pode prestar serviço, tá? A questão da parte exterior, você pode? Pode também, da mesma forma. Resumindo assim, pra deixar muito bem resumido, o que você não pode? Quebrar parede. Porque as pessoas... Já teve casos, já teve situações em que o profissional foi lá, mandou quebrar uma parede, naquela parede tinha uma coluna e mandou tirar a coluna em um prédio. Eu já vi essa situação. Pasme. Todo mundo sabe que não pode, mas ele achou que poderia. Não pode, gente. Nem arquiteto pode. A não ser que faça um laudo, se faça um laudo técnico com engenheiro estrutural pra poder saber se aquela coluna pode ser retirada, se aquela viga pode ser retirada, tá? Então, não brinquem. Construção é uma coisa muito séria. Você não pode retirar a parede. Se você retirar a parede, você vai ter que... Se você decidir retirar a parede, você tem que fazer uma parceria com um arquiteto ou um engenheiro, apresentar a ideia, né? Pra esse profissional. E esse profissional vai te dizer, ó, dá pra tirar ou não. Não dá pra tirar, tá? Então, muita atenção nisso. Mas, de resto, gente, a gente pode aproveitar. A gente pode transformar vidas através de seus ambientes, tá? É isso. O vídeo de hoje é esse. O que que você pode fazer sendo um design de interiores? Comenta aqui se você já é, se você está pensando em fazer ou não. O que que você já fez? Já teve algum BO? Eu vou fazer um vídeo com os BOs de obra, pra vocês entenderem como que funciona. Os mesmos problemas, quase, que os outros profissionais têm, a gente tem também. Tenha certeza disso. Você não tá... Você não vai fugir de problema, porque sempre tem, tá? Um beijo, fiquem com Deus.